O Street Fighter 6 está se destacando como um dos melhores jogos de luta atualmente. No início, o jogo trouxe personagens clássicos e alguns novos. Depois vieram Rashid, Aki, Eddie e por último Wakuma, que já está batendo a porta para entrar no jogo. Mas você já se perguntou quais serão os próximos personagens que devem aparecer no jogo? Bem, nesse vídeo aqui vamos discutir quais serão os futuros personagens que devem aparecer no Street Fighter 6. Mas como de costume, já peço a sua inscrição e o seu like, caso você não seja inscrito aqui no canal. Grande parte da galera que assiste aqui os nossos vídeos ainda não é inscrito. E você se inscrevendo vai ajudar aqui o nosso canal que é pequeno. Não custa nada, é de graça. Então, faça o diferente e se inscreva. No mais, vamos para o vídeo. Vamos começar por um personagem do Final Fight que apareceu de forma jogável na série Alpha e desde então não deu mais as caras. Sim, estamos falando dele, Sodom. Ele é um cara americano fascinado pela cultura e filosofias japonesas. Ele se identifica profundamente com a cultura do Japão, sendo um membro da gangue Madgeia e responsável por comandar a área do metrô de Metro City no primeiro Final Fight. Após a queda da Madgeia, Sodom tenta trazer a gangue Madgeia de volta. Em Street Fighter Alpha 2, Sodom tenta recrutar Air Honda e luta com ele em uma luta de sumô. Mas perde miseravelmente. Em Street Fighter 6, Sodom tornou-se um amigo de Honda e sempre visita o seu restaurante, tanto para comer o seu ensopado de chanko quanto para uma luta de sumô. Já por outro lado, Sodom se autoproclama arqui-inimigo de Gai, por ter sido derrotado por ele no primeiro Final Fight. Um personagem como Sodom pode ser uma boa opção aí para o Street Fighter 6, já que ele não aparece de forma jogável faz muito tempo e os seus movimentos são bem legais. Sendo um dos meus personagens preferidos do Alpha 2 e 3. Já que falamos do Gai, que tal a volta dele? O que vocês acham? Provavelmente você já deve ter jogado com ele no Final Fight e Street Fighter. Com a sua última aparição no Street Fighter 4 de forma jogável, muitas pessoas esperam o seu retorno no Street Fighter 6, mesmo a Kimberly já retratando seus movimentos como sua aprendiz. Gai é estabelecido para ser o trigésimo nono sucessor do ninpo estilo Buxin. Também conhecido como Buxin Ryu, o estilo de Gai em particular pode ser descrito como uma fusão de ninjutsu tradicional com brigas de rua modernas. A aplicação de Gai das artes marciais Buxin utiliza velocidade e ataques rápidos para desgastar os oponentes até que ele possa encontrar uma abertura para os seus golpes. Acho que um dos maiores problemas para a volta do Gai é a Kimberly. A chegada dele no Street Fighter 6 tem que ser algo que se diferencie bem dela. E aí, vocês acham que tem como adicionar o Gai no jogo? Comenta aí. Agora vamos aqui para uma personagem que, na minha opinião, ela deveria já vir aí na segunda season se possível, que era essa personagem no jogo, que é a Karin. Iniciando a sua trajetória como personagem no mangá Sakura Gambaru lá em 1996 e se tornando uma das preferidas por muitos em Street Fighter, Karin Kanzuki encontrou os fãs como personagem jogável em Street Fighter Alpha 3. Com uma personalidade ativa e eletista, Karin é a rival feroz de Sakura e a líder indiscutível da prestigiosa Kanzuki Zaibatsu. Quem aí já ouviu a risada sarcástica e icônica dela? Karin tem uma grande variedade de golpes, arremessos e reversões potentes. E isso é um dos seus pontos positivos. Quando usado corretamente, ela pode se tornar uma dor de cabeça. E é por isso que eu sempre jogava com ela no Street Fighter 5. Para mim, a Karin no Street Fighter 6 seria uma ótima adição no jogo. Uma rivalidade entre ela e a Sakura no Street Fighter 6 seria massa. Elas são praticamente as versões femininas de Ryu e Ken. E bem, nem irei incluir a Sakura nessa lista do vídeo. Porque sei que provavelmente ela vai aparecer no Street Fighter 6. Pois é, galera. Recentemente o Eddie chegou a ir ao Street Fighter 6. Mas há um personagem que luta da mesma forma que merece um destaque especial. Para voltar como DLC e o nome dele é Dudley. Esse gentleman apareceu na franquia lá no Street Fighter 3. Encantando os jogadores com seu estilo de luta baseado em boxe e a sua elegância natural. O boxe é um esporte que sempre esteve associado a um certo nível de elegância e cavalheirismo. Principalmente na Inglaterra, onde o esporte foi aperfeiçoado ao longo dos anos. Dudley, como um boxeador britânico de classe alta, representa muito bem essa ideia de elegância e refinamento no boxe. Sua personalidade educada e justa é um contraste interessante com outros personagens da franquia. E um personagem como ele daria uma animada no jogo. Já que gosto do Dudley e ver ele de forma jogável no Street Fighter 6 é o que muitos querem. Seguindo aqui com uma dupla que é um mistério. Seria uma dupla ou seria uma pessoa só? Q e G Q e G são personagens muito mais do que apresentam. Não se sabe muito sobre Q ou G. Eles realmente são personagens muito misteriosos. Não existe informações sobre quem eles realmente são. Rumores dizem que G é na verdade Q. O traje alternativo de G no Street Fighter 5 é surpreendente semelhante ao de Q. Assim como seus movimentos. Além do fato de serem os únicos personagens de Street Fighter que tem apenas uma letra como nome. Tanto G quanto Q são personagens que eu quero ver de novo. E na verdade acho que não só eu. Muitas pessoas também querem. Também quero que a Capcom esclareça mais sobre a história de cada um desses personagens. Ou a história de um deles se eles forem o mesmo. Se isso acontecer vai ser uma coisa muito legal. E claro, traremos aqui nesse canal. Então já se inscreva. Agora seguindo aqui com um personagem de peso que eu adoraria aqui dessas caras. Que é o Gouken. Gouken é um mestre de Ryu e Ken. E o irmão mais velho de Akuma. Diferente de Akuma, Gouken por mais severo e sério que possa ser. É um entusiasta da natureza e da competição. Sendo bem espirituoso e de bom coração. No Street Fighter 4 o estilo de jogo de Gouken é interessante e muito diferente de qualquer outro personagem Shoto. Ele leva o Shinshoryuken de Ryu a um novo nível com a sua versão do movimento. Tendo o mesmo estilo de luta que Ryu e Ken utilizam na série Street Fighter. Gouken dominou a arte marcial a ponto de crescer para criar técnicas que melhor se adequem a suas próprias dinâmicas e filosofia. Gouken voltando no Street Fighter 6 iria dar um gás no jogo. E realmente espero que a Capcom o traga de volta no Street Fighter 6. Ele é um personagem muito bom no Street Fighter 4. E provavelmente ele deve desempenhar um papel muito maior na história do jogo. Aí se ele vim para o Street Fighter 6. Já que falamos do Gouken aqui. Que tal irmos de Karateka? Uma mestra do Karate. Makoto. Dando as caras pela primeira vez no Street Fighter 3. Makoto se tornou uma das personagens popular da franquia Street Fighter. E ela é uma lutadora de Karate tradicional japonesa que se junta ao torneio de Street Fighter. Para provar as suas habilidades como lutadora. Conhecida como a garota com o puro espírito do Karate. Makoto é uma jovem japonesa criada na região rural de Toza, no Japão. Após a morte de seu pai. Ela herdou o Hindokan Dojo. E decide começar a viajar pelo mundo para divulgar o seu estilo e atrair estudantes. Pessoalmente sinto que ela tem uma boa chance de chegar como DLC. Eu sinto que como personagem ela funcionaria muito bem com a nova mecânica do Street Fighter 6. Então já estou na torcida para ver ela na próxima season. Outro personagem que merece uma chance é a Sea Viper. Em Street Fighter 4 acrescentaram ótimos novos personagens. E entre eles está a Crimson Viper. Ou Sea Viper como muitos a chamam. Ela é uma agente feminina disfarçada da Sea. Muito forte e inteligente. Que luta usando uma variedade de dispositivos escondidos em seu traje de batalha. Disfarçada e empregada pelo Sim. Que é a divisão de armas da Shadaloo. Sea Viper investiga o projeto Blizzard. E está encarregada do projeto Battle Suites. Entrando no torneio de Street Fighter para testar o protótipo. A Sea Viper é uma personagem legal. Entre os outros novos personagens incluídos no jogo de Street Fighter 4. No geral ela traz um estilo único para a franquia Street Fighter. E tem um estilo de luta muito eficaz e bonito. Sob o controle de um jogador habilidoso. Então ela merece ter a sua volta. E ter os seus movimentos muito bem representados aí. Para a estética e para as novas mecânicas do Street Fighter 6. Agora vamos falar aqui de uma dupla. Que se eles vierem para o Street Fighter 6. Tem que vir juntos ou na mesma sisma. Que é o Uren e o Gil. Uren é um cara tirânico e autoritário. Sendo muito diferente da natureza benevolente e compassiva do seu irmão Gil. Embora na realidade Gil seja fanático. A aparição de Uren em Street Fighter 5 como DLC. Foi de nerfs e buffs ao decorrer dos anos. E ele acabou sendo considerado um dos personagens mais fortes do jogo. Já Gil organizou o terceiro torneio World Warriors. Com o desejo de encontrar aqueles fortes o suficiente. Para serem dignos de repovoar a humanidade após o fim do mundo. O objetivo de Gil é alcançar o estilo de luta definitivo. E para isso ele estuda e pratica várias artes marciais ao redor do mundo. Os Illuminatis continuam existindo em Street Fighter. E provavelmente eles estão na ativa aprontando algo. A aparição dos dois em Street Fighter 6 ainda não foi confirmada. Mas provavelmente veremos eles no jogo futuramente. Temos um vídeo aqui no canal teorizando sobre onde estão os Illuminatis em Street Fighter 6. Então se você não assistiu, corre lá para assistir depois desse vídeo. É muito legal. Vai passar aí no card esse vídeo sobre onde estão os Illuminatis no Street Fighter 6. Deem uma conferida. Mas e aí galera, quem vocês acham que vai dar a cara na segunda season aí do Street Fighter 6? Quem vocês acham? Coloque a lista de personagens que vocês acham que vai chegar aí como DLC para o Street Fighter 6. Comente aí essa lista que eu quero dar uma olhada. Algum desses personagens que eu apresentei aqui vocês acham que deveriam vir? Deixa aí o seu comentário. No mais, a DLC do Akuma está já chegando aí. Eu acredito que já em abril ali, 20, 27 de abril geralmente, possa ser que eles anunciem aí a data. Ou é uma dessas datas entre 20 e 27, seja a data que vai sair a DLC do Akuma. E vamos trazer uma cobertura completa sobre esse personagem. Desde a história que ele vai ter no Street Fighter 6 até a sua gameplay, entre outros. E para não perder isso, você tem que ser inscrito aqui no canal. Se inscreva para ficar por dentro de todos esses conteúdos. Eu agradeço por você ter assistido até esse exato momento aqui. Os canais de lives vão estar passando aí. Você vai ver aí em um dos lados o canal de live. E na descrição também você vai encontrar os canais de lives. E você é meu convidado a participar aí das lives. Às 8 horas da noite, a maioria dos dias aí. A maioria dos dias, nas semanas, a gente está online aí jogando alguma coisa. Você é meu convidado. Considere-se ser membro aqui do canal. Caso você queira nos ajudar de uma maneira ainda maior. E no mais, eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Valeu!